Toca o alarme Parece mentira Já é de outra vez Já estás de saída Veste-se à pressa A camisa que não gostas Apressas o passo Porque já está na hora De trabalhar De sol a sol Até o chefe mandar Para depois No fim do mês Vês a vida apertar E segues caminho Corres sem pensar Como seria estar até noutro lugar Mas só depois Quando estás sozinho Abraças o silêncio E pedes baixinho Porque queres voltar Ao lugar onde eras grande e livre Onde as miúdas eram giras E tu eras feliz E tu eras feliz Onde tu jogavas a bola E o único problema Era a chuva Até gostavas Das aulas de desenho E sonhavas em ser alguém Eras o rei do intervalo E o bairro era só teu Conquistavas sorrisos Roubavas beijinhos Não havia ninguém Maior do que tu Mas agora Na vida real Na vida real É só tu E mais ninguém Quando estás sozinho Abraças o silêncio E pedes baixinho Porque queres voltar Ao lugar Onde eras grande e livre Onde as miúdas eram giras E tu eras feliz E tu eras feliz Queres voltar Ao lugar Onde eras grande e livre Onde as miúdas eram giras E tu eras feliz Oh, vida real Queres voltar Queres voltar Oh, 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 baby, oh